Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal sobre Skate, onde nós temos Nike SB Slides & Grinds, 3ª edição energizada por TNT, com patrocínio da Converse Cons e da Canon. Hoje nós temos uma batalha entre Felipe e Gustavo, Yuri e Fachini, nosso juiz é o Hiroshi. Marcelo D2 está aqui para ler as regras, então por favor, D2. Vamos lá, Slides & Grinds é um contra o outro, um puxa e o outro copia. Quem puxa tem que alternar entre Slides & Grinds, quem copia tem duas tentativas. Na última letra tem uma chance extra, sem o pé no chão ou a mão na madeira. A borda tem 4 metros, então deixa eu ter que correr sem miséria. Se a manobra não sair perfeita, quem manda é o juiz. Valeu, vai de novo ou já era. Você pode pedir vê-la apenas uma vez. A moeda decide quem começa puxando. Quem quer Slides, quem quer Grinds. Slides, a bochecha começa. Boa sorte aos dois e vamo que vamo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.